Olá pessoal, a educação nunca parou. Nós finalizamos o ano letivo de 2020 no mês de dezembro e nesse mesmo mês de dezembro de 2020 nós iniciamos a adequação às escolas para o retorno das aulas presenciais no ano de 2021. Então, esta semana, no dia 10, nós retornamos com a educação de jovens e adultos, com aulas presenciais e já iniciamos também com a sala de recursos, o atendimento educacional especializado. Os alunos que estão lá na sala de recursos obrigatoriamente estão matriculados no ensino regular e é aí onde acontece a educação inclusiva. Para esse retorno das aulas presenciais, nós tivemos todo o cuidado de seguir o protocolo sanitário do município, porque nós estamos numa pandemia e esse retorno dos alunos, ele é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos da educação especial. E os investimentos da educação, eles não param por aí. Essa semana foi uma grande alegria, porque nós adquirimos um ônibus escolar, um ônibus novinho. Esse ônibus é mais uma conquista do prefeito Márcio Lima e ele vem com acessibilidade para atender os nossos alunos da educação especial. É nessa parceria com a Secretaria de Educação e o prefeito Márcio Lima que nós vamos continuar trabalhando pela educação dos santaluzientes. Márcio Lima e ele vem com a Secretaria de Educação e o prefeito Márcio Lima. Márcio Lima e ele vem com a Secretaria de Educação e o prefeito Márcio Lima. Márcio Lima e ele vem com a Secretaria de Educação e o prefeito Márcio Lima. Márcio Lima e ele vem com a Secretaria de Educação e o prefeito Márcio Lima. Márcio Lima e ele vem com a Secretaria de Educação e o prefeito Márcio Lima. Márcio Lima e ele vem com a Secretaria de Educação e o prefeito Márcio Lima.